Olá, galera! Aqui quem fala foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World Evolution. Pessoal, nossos bichos estão aqui de boa. E eu gostaria de dizer a todos que nós vamos começar a nossa possível quest pelo Tiranossauro Rex. Mas pra isso a gente tem que completar algumas missões e, lógico, a gente tem que ter uma forma de pegar fósseis. Porque sem fósseis nada acontece, né? Então, olha lá! Operações começando com 100 expedições. Beleza! Expedição, cara! Não precisa ficar perto de nada, né? Então, aqui podia ser o canto do nada, apesar que tem um espaço legal pra construir ali. Pode ser aqui, né? Não é o canto do nada. Mas, de certo, não tem meio que nada aqui, né? Então... Só vai, só vai. Vai girando... E foi. Beleza? Vamos colocar, então, o caminho. Pronto. E... Vou colocar aqui um negócio. Senhoras e senhores, me perguntaram recentemente por que eu não jogava no modo criativo pelo Discord, né? Então... Por que que é? Isso é o mesmo motivo, assim, de todos os jogos que eu joguei no canal até hoje. E... O canal, primeiramente, né? É um canal de games, de jogos, de gameplay. E... O título, né? O tema do jogo em questão e tudo mais, fica em segundo plano, sempre. Então... Eu poderia fazer alguns vídeos da hora aí. Acho que seria até divertido, né? Fazer uns... Vídeos mostrando dinossauros mais rápido e tal. Só que o modo criativo, na minha opinião, parece... Parece ser um negócio que nem usar cheat, né? Usar hack em jogo, né? Ele... O que que ele é? É um modo onde você tem tudo. Você tem tudo, você faz o que você quiser. Lógico, você tem que ir destravando as coisas na campanha da forma que eu tô fazendo. Mas você tem tudo, e aí não precisa fazer um parque funcional, né? É só ficar enfeitando. Não precisa se preocupar com dinheiro, coisas do tipo. Não precisa fazer finanças. É só o lugar da zoeira. Aí eu... Eu gosto bastante dessa... Desse aspecto de balancear orçamento. Ver que eu posso expandir. Como que eu vou expandir. Se eu vou expandir antes ou depois e tudo mais. Até por isso que eu gosto. Por isso que eu estou, né? Jogando este jogo também. Vamos melhorar aqui a velocidade de escavação. Ganhos de escavação. E mais ganhos. Então... Tem esse aspecto aí todo, né? Na gameplay. Inclusive, deixa eu ver. Agora a gente tem três. Eu posso pegar a Velociraptor. Galil... Oh! Galilmium lá. E Parasaurofollow. Uau. Que nome. Cintausauro. Uau. Certo. Do outro lado, pessoal. Deve ter algumas coisas interessantes. Uau. Uau. Tem muita coisa. Não tem algumas coisas. Não. Tem muita coisa. Ah... Eu para o Brachiosauro. Deinonico. Diplodoco. Brachiosauro. Cara, tem muito. Muito bicho. Deu? Oh! Tirenossauro! Procura ali! Procura ali! Que a gente vai fazer esse negócio. Eu acho que a pesquisa dele deve ser cara, pessoal. Acho que vai ser meio cara. Mas... Vamos, né? Trazendo aí os fósseis. E a gente vai ver se já consegue começar a liberar um pouquinho aí dele, né? Primeira coisa. Prioridades primeiro. Outra coisa, pessoal. Acho que mais um cercadinho ia vir muito, muito bem. É calhar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cabe, né? Até cabe, cara. Até cabe. Então, acho que eu vou fazer ali esse cercado. E a gente vai colocar um incubadorzão. Eu vou precisar de um incubador, com certeza. Então... Consigo colocar conectado de vez, assim? Não, meu filho. Não consigo. Tá. Então, vamos colocar um negócio aqui. Ou não. Vamos colocar um negócio mais pra cá. Ok. Ok, 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 ok. Beleza. E... Vamos lá. Caminhos. Beleza. Vamos colocar também um negócio de visitantes, né? Pra gente poder enxergar o que carambolas está acontecendo lá dentro. Então... Cadê? Estou viajando na maionese, né? Eu estou viajando na maionese. Mas não tanto quanto uma pessoa, né? Uma certa pessoa aí que... Que fez uma cerca aí e deixou aberto. Por sorte, eram herbívoros, né? Os herbívoros são muito, muito de boa, né? São muito gente fina. Agora, se fosse os carnívoros... É... 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 Vamos deixar por... Por aí. Seguinte. Eu não quero, né? Pegar chances com carnívoros. Eu não quero ficar brincando com possibilidades. Eu vou tacar logo uma cerca eletrificada. Porque com carnívoros não dá pra brincar, né? Então... Vamos colocar aqui o negócio. Deixa eu ver... Então dá pra colocar um... Bom... Isso aqui vai gastar... Uma zoeira, mas... Tá. Vou colocar ali. Está conectado. Beleza. Sem energia. Não, na verdade não, né? Porque a gente terminou ali o negócio. E aí a gente vai fazer dessa vez uma cerca fechada de verdade, né, pessoal? Que... Que... Da outra vez foi... Foi meio depressivo. Ah... Vamos subir aqui a cerca. Só pra utilizar o máximo aqui... Da área. Certo? E aí a gente vem pra cá. E... Vamos esticar. Deixa eu ver. Por que não, né? Vamos aproveitar esse espaço. Puxa do chão obstruída. Maldito. O que... Que que você tá falando? Bebeu? Não, ele não bebeu. Só tava no lugar errado. Beleza. Fecha ali. Temos um pouco de tudo, né? Vamos dar uma... Abriduda. Abriduda. Porque é importante dar uma abriduda aqui no... Negócio, né? Eles vão ficar meio doidão. Inclusive... Atira tudo aí. Deixa um pouquinho de árvore. Beleza. E... O que que é isso, rapaz? Por que que tá botando os arbustos, né? Porque só tá saindo arbustos. Mas pelo jeito não era, não. Ok. Tirar aqui. Acho que assim tá mais ou menos bom. Vamos colocar um pouco de água perto ali da... Isso. Bota a eletricidade com água aqui que pode dar de errado. Muito bom. E... Vamos colocar aqui. Beleza. Né? Então... Tem conexão na real. Vou colocar uma conexão, né? De... Capacidade maior. Pra eles poderem chegar. Então aqui eles vão poder entrar. Nós vamos colocar também. Melhorias. Velocidade. Boa. Taxa de sucesso. Taxa de sucesso. Pra gente fazer uns bichos muito loucos. Muito, muito louco. Ah... Como é que tá o... O meu... Explorassauro aqui? Explorassauro. Manda ver. Para não. Era aqui que tinha tirano. Então vai... Tem outros tirano ou não? Tem, rapá. Tem o Trollsauro ali também. Tem vários outros. Maiasauro. Cara, vai parecer muito bicho novo. Mas muito, muito bicho novo mesmo. Uh... Brachiosauro. Que da hora. Muito bicho novo vai parecer. Mas... Ok. Ok. Seguinte, pessoal. A gente vai colocar... Vamos começar aqui. Colocando... Uma dica que vocês, inscritos, deram nos comentários, né? Então... Parece que bicho grande, né? Carnívoro. Não treta com bicho pequeno. Então eu posso colocar os Velociraptors no mesmo cercado do Ceratossauro, por exemplo. Então a gente vai colocar esse Ceratossauro aqui, que é muito gente fina, né? Ele... É muito mais tranquilo que os Velociraptors. Que o Velociraptor... Qualquer coisinha aí já entra em xilique. Dá pit total. Então vamos começar fazendo eles? Caro demais. Maravilha. Então vamos começar não fazendo eles. Vamos fazer o Velociraptor... O problema do Velociraptor é que ele precisa de uma galerinha. Dá pra fazer? Não dá. Por quê? Porque é caro demais. Maravilha. Vamos extrair aqui os fósseis. Veio... Credo. Torossauro. Esse é novo, hein? Parece muito com o Triceratops. Olha o que a gente vai fazer pra ganhar uma grana. Opação de herbívoro pequeno. É, eu posso botar um herbívoro pequeno aqui. Nem que seja pra completar a missão. Esse aqui é super barato. E dar de comida aí pros bichinhos, né? Então vamos fazer esse negócio. Inclusive, já vamos começar aqui já Ceratossauro. Vamos ver. Não tenha medo de ser feliz, meu jovem. Não tenha medo. Ah, visitantes, né? Tem alguma coisa explicando aqui. Fliperama. Nova construção disponível. Legal. Sai da minha lista ali porque não tem nada de tão, tão, tão legal naquele negócio. Ah, a gente tá com doença. Droga. Final tarefa. Entendido. Olha lá. Deixa os bichinhos bão. Deixa os bichinhos bão. Outra coisa que eu podia fazer, talvez, é a estação, cadê? De transporte. De lá, né? Que a gente acabou tendo que destruir, infelizmente. Foi mais ou menos aqui, né? É, foi mais ou menos aí. Eu não conseguiria agradecer o suficiente. Então, não vou nem tentar. É, parabéns pra você. Ah, 200 mil. Aí, eu poderia levar pra lá e a gente conecta, né? Essa área toda de comércio com os visitantes que querem ir pra lá. Então, vamos fazer isso. Beleza. E tem que fazer uma outra, né? Vamos fazer uma outra, então. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Então... Ele... Ele tem energia aqui? Pode falar a verdade. Tem, tem. Tem energia aqui. Beleza. Então, a gente vai puxar o trilho. Cadê? Aqui. E... Eu acho que dá pra passar por cima desses negócios aí. De boas. De boa na lagoa. Ok. Manda ver. E... Manda ver. Aqui, não. Eu acho que já tá encostado aí. Epa. Que beleza. Beleza, pessoal. A gente vai ter um trilho funcional. Eu fiz um trilho pra testar na outra ilha. E... Foi bem legalzinho, né? Não tinha muito mistério. A gente colocava. Saciava a necessidade de transporte, né? Das pessoas. Dos clientes. Falta aí o Galeossauro. Que daqui a pouco ele vai virar lanche aí pros outros. E vai ficar tudo certo. Ah... Satisfaz as necessidades. E eu acho que interliga. Agora tem que ver se a mecânica do jogo em si vai tá funcional, né? Se ele vai conseguir interligar isso daqui. Levar as pessoas que tão querendo vir aqui, né? Lá pra trás. Ou não, né? Se ele só vai ficar... Meio que... De amostra aí. Falando... Funciona. Funciona. Só que não funciona. Eu espero que não seja essa a opção. Outra coisa. Eu podia fazer um hotel. Acho que pra atrair mais gente, né? Outra vez eu fiz. E eu gostei bastante do resultado, cara. Tava dando uma grana bem legal. Como a gente tá com alguns problemas. Não pense nisto como um trabalho a mais. Pense um motivo a mais. Pense um motivo a mais. E mais experiências. Olha, a gente pode fazer isso fácil, viu? Porque eu vou soltar um agora. Você sabe tirar fotos, certo? Não. Dracorex. Dracorex. Bem, este próximo contrato deve estar dentro das suas capacidades. Hum... Eu teria que ficar sentado aqui olhando. Quer saber? Fuera-se. Ah... DNA, descobertos de fósseis, modelos perigosos. Perigosíssimo Dracorex. Ele simplesmente gosta de beber água e comer planta. Esta oportunidade é excelente e pode ajudar bastante a divisão de entretenimento. Considere aceitar o contrato. Engraçado, né? Isto aqui era pra ser, acho que, pra divisão de segurança. Não de entretenimento. Pra gente colocar essas coisinhas aqui. E dar um pouco de cobertura aí de resistência pra ilha contra... Bom, desastres variados, né? Digamos assim. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Está bem constato. Será que ele vai conectar direto? Ah, conectou. Firmeza. Firmeza. Então, a gente tem aqui um pouquinho. Dinossauro Amadoroceu. Está pronta ali pra comer o bichinho. Deixa eu ver aqui. Expedições. Continua mandando. Ah... Deinonico. Maiasauro. Um monte de bicho aqui da hora. Vamos onde tem Tiranossauro, cara. Prioridades primeiro, né? Prioridades primeiro. Que até tem Tiranossauro, mas uma galera enorme, né? Então, só vai. E... No menu, veio o quê? Veio dinheiro. Veio o Tiranossauro. Uau! E veio o Torossauro também. Uau! Está ficando bom, está ficando bom. Aumentamos o Genoma. Estamos aumentando. E vamos soltar ele ali. упtime! Galera, olha o meu bichinho. Bichinho gente fina! Qual o seu investedidor, hein? Galera, não é só uma impressão minha, né? Vontade, preferência, predicilessia, sei lá, como você quer chamar. Minha é o fato de eu Às vezes, né, querer fazer tudo Em torno dos carnívoros. Os carnívoros em si Eles valem muito mais que 113 Estrelas. Eles valem muito Mais rating do que os herbívoros Nesse jogo. Eles são bem Bem, 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 bem valiosos Então, assim Eles são muito mais problemáticos, né Pra você cuidar E os perigos que eles trazem Também são muito maiores, mas eles São bem Bem mais conceituados Entre os visitantes, né, digamos assim Eu acho que ele vai caçar o galinhossauro Vai comer ele Ou vai comer uma coisa mais Não, ele vai lá, vai lá, vai lá Cadê? Ih, rapaz Farejou, farejou Farejou a cabra Estava aqui Agora não está mais Como que ele está de comida Ah, mano Hum, pegou a galinha Pegou a galinha Bugadamente, mas pegou É, galinha, não foi dessa vez Tudo bem, deixa eu dar uma testada aqui Estrelinhas Infamia de combate É, conta, pessoal Conta Você alimenta esse bichinho aqui E ele ganhou mais 6 Estrelinhas aí De infamia de combate Esse pau Posso ficar fazendo um monte desses aí Soltando ali no No meio da jaula Acho que é uma coisa interessante Que daria pra fazer, viu De qualquer forma A gente tem aqui 158 visitantes Pra ver só ele Mais nada Comparado a 234 Pra ver essa Infinidade de bichos Tá vendo, pessoal O que eu falei Esse aqui atrai assim Quase tanto quanto tudo aquilo Lógico que dá muito menos trabalho Pra cuidar de tudo aquilo No caso esse aqui não Esse aqui até que é de boa Mas alguns outros carnêvoros Eles dão um certo trabalho Tá com um pouco de fome Creu no bichinho Com essa estação aqui A gente muito provavelmente Também vai pegar os 70% Que eu preciso de defesa Contra tempestades O que é bom também nessa área Pra ter menos chance de Bom, de dar uma caquinha E pra gente colocar Mais alguns bichinhos ali Pra fazer uma certa grana Opa, aconteceu uma emergência Cadê? Pera, pera, pera Primeira coisa Anestesia no bicho Ah, foi ele aqui Ele não se sentiu muito tranquilo Eu vou jogar você No ceratossauro Se continuar com essa Paiassada aí O que foi? O que foi? O que é? Bom Outra coisa Deixa eu ver Meu velociraptor Ele tá com 100% De genoma Então dá pra colocar O que eu quiser nele Basicamente Genoma árido Vamos botar um árido Aqui pra variar um pouco Na real Faltam algumas coisas Lá de cima Então eu posso botar Vencimento cerebral Verabilidade piora Resiliência Sobe bastante Hum Esse aqui dá bastante Tá Isso aí O que dá mais? Esse aqui Resiliência Esse aqui Ataque defesa Tá Vamos lá Apreguiçado E tudo mais Deixar o bichinho Mais inteligente Eu vou soltar Um raptor Assim que o jogo permitir Uma coisa que com certeza Poderia ser feita Pra gerar mais receita Seria um hotel Talvez até continuar Essa pista linda Que eles fizeram aqui no meio Tinha uma reta E a gente podia colocar mais coisas Por exemplo Hotéis Então operações Cadê visitantes Hotel E aí é só Botar ali E retinho Tá retinho Beleza Energia Eu acho que tem E aí A gente vai melhorar também As estrelas do hotel Porque a capacidade tá baixa Então tá ruim Variedade ali também tá Não tá das melhores Não tá das melhores Deixar o segundo Será que o salvo livre Ali na coisinha Isso aqui vai atrair Mais alguns clientes Que é muito bueno E... Lógico, né Manter isso aqui funcionando A nossa renda atual Tá aí, ó 196 mil, né Tá subindo um pouco Porque a gente acabou De soltar um ceratossauro Novo no parque Mas não só, né Não apenas A gente vai subir um pouco aí Quando fizer o hotel, né Começar a ter mais gente Subir a estrelinha ali Basicamente Todas as mecânicas do jogo São meio que... Feitas para aumentar estrelinhas E a estrelinha é basicamente O que te dá toda a grana Então, esse é o objetivo Fazer estrelinhas para receber dinheiro Podia até traduzir o nome do jogo pra isso, né Faça estrelas, ganhe dinheiro Olha só que beleza Ia ficar lindo Beleza, pessoal Então, fez o hotel aqui Tá com quanto? 96 mil Vamos ter que esperar Passar alguns minutos aí Pra melhorar No caso Ele não disse Ó, parque lotado 4% 5% Ó, ele tá lotando Aos poucos Aos poucos 6% Dole uma Dole duas 6% Deixa eu cortar um pouco Porque não é tão rápido Assim pra upar Mas sim Tá dando cada vez mais negócio Aí, lentamente, né As pessoas vão chegando aqui E vão lotando aí O hotel Se for, eu faço mais um ali Do outro lado Ou até pra lá Pra cima Sei lá Uma coisa do tipo E lembrando que a gente tem acesso aqui A grande estação, né De monotrilha Então, se o pessoal quiser Vir daqui pra lá Uh Desce ali E já dá pra ver As atrações daquela região Vamos dar uma reposição Aqui no canto Muito bueno Não pode deixar tudo assim, vai Já deixa assim de uma vez Está faltando energia Tá faltando de verdade Ou é zoeira Acho que tá faltando de verdade, viu Deixa eu ver Zero Energia não usar Tá Tá faltando um pouco Vamos lá colocar A gente vê o melhorado A gente vê o melhorado É, bota aí, mano Bota aí E proteção contra apagão Vai proteger um pouco Mas ainda assim Tem um risco aí De dar apagões O bom é que A energia elétrica aí Tá mais do que o suficiente Já subiu aqui bastante, né Vamos ver o que eles estão reclamando Capacidade boa Satisfação alta Segurança alta Tá tudo muito bom, né Quase 100% Quase o máximo de estrelas E agora A avaliação dos dinossauros Só tem 9 A variedade é baixa E o bem-estar deles é regular Então a gente tem que colocar Uh, fósseis novos A gente tem que colocar uma variedade melhor O que a gente pode, né Fazer aí, realizar Com os nossos raptors Estraia o DNA Vende essa zoeira Vende essa zoeira Cara, as escavações estão lucrativas A gente manda E vende um monte tranquila Vamos lá Manda mais outro Sonhos O sonho do tiranossauro O sonho do tiranossauro Tá chegando, pessoal Eu sei que ele é meio caro Mas até ele chegar Com os raptors E os ceratossauros aí Ceratossauros É fono É... Ceratossau... Ceratossau... Ah... Ceratossauro Tá certo mesmo Ah, com eles A gente vai ter Muito provavelmente A grana necessária O social dele Tá quase no máximo Então não é uma boa ideia Acho que botar Mais um Erlaia Quer ver que é o patinho de novo? Quer ver que é o patinho de novo? Transporta Pera aí É o patinho Caramba Ele tá reclamando toda hora Eu tentei trocar Eu vendi O que eu tinha Fiz um outro Pra ver se melhora Mas não Ele tá querendo ter Três pessoas Pra morar com ele O problema Vou colocar três pessoas É que existe a possibilidade Aqui do... Cadê, cadê, cadê? Você até aguenta mais um Mas o Anquilo Quilosauro Ele até aguenta, vai Vamos colocar mais um Melhor do que vender eles Só pra ter certeza Que ele vai ter Social o suficiente Uh, que delícia Que delícia Tiranossauro Certo Ele acha de tudo O pãozinho O negócio Inclusive eu posso Abrir aqui os contratos Das outras Dos outros grupos Pra já ir liberando As quests deles E tudo mais Tipo, novo contrato Soliciar um novo Vamos Soliciar Eu falei Soliciar Bom Eles encontrados Isso aqui é fácil Vamos fazendo Liberar os dinossauros Logo logo A gente vai liberar Mais um pouco E vou juntar um pouco E aprofunda nossos conhecimentos É um trabalho valioso Depois de uma breve pausa Para deixar o gato Derrubar A grade da churrasqueira E fazer um barulhão Vamos soltar os raptors E vamos ver se eles vão Conseguir viver Tá de olho Tá de olho Vamos ver se a dica É verdura Vamos ver se a dica Era verdura Ele tá de olho Tá vagando E vamos ver se eles vão chegar Deixa eu ver Raptor Social Não tão bom Daqui a pouco Eu acho que ele melhora Novo Esse truque É o mesmo Beleza Tá chegando Tá chegando Tá lá Ele olha Vagando E ele também Tá vagando Diga que é suficiente Diga que é suficiente Os que você conseguiu Com esse contrato Serão muito bem aplicados A divisão de segurança É o que impede Que catástrofes Aconteçam com nossos animais É bom saber Que temos os recursos Necessários para isso Social dele Já tá bom Com dois raptors Então tá ótimo População Beleza Conforto 99 Tá ele tá ótimo Vocês podem ver pessoal Que a barrinha de conforto Do Raptor É muito pequenininha Assim o azul Então qualquer incômodo Que ele sofra Às vezes é o suficiente Para empurrar Para cá rapidinho E aí por isso Que eles se soltam Direto Eles não podem ter Nenhum desconforto Agora o que causa Desconforto nele Vai saber Vai saber Brigando Brigando Aparentemente Não era verdura Vamos ver Ah não Olha lá Eles brigam Aí o Raptor fala Nope Vazei Vazei Ah sim Então eles Sim Era verdura Era verdura Comida tá muito Baixa O bichinho aqui Vai ficar potássio Logo logo Eu vou alimentar eles Melhor Cadê Vai colocar aqui Um negócio De comida Beleza Se quiser ir pra lá Vocês vão E a gente vai soltar Mais uns Carneiros Pelo Pela areia Só pra Só pra Deixar eles vagando Por aí E deixar Eles terem Algo Para caçar No caso Vagando Vagando Deixa eu ver uma coisa Infame É por combate Zero Então não contou Com uma vitória De combate Infelizmente Mas tudo bem Subiu aqui A classificação A variedade Melhorou Tava ruim A variedade Agora não Agora a variedade Tá boa E a grana Que tava 290 mil Mais ou menos Com esses dois Raptors Subiu pra uns 363 mil Outra coisa Que eu gostaria De também fazer Pessoal É aumentar A visibilidade Dos meus bichanos Então vamos Colocar aqui Nessa aqui Na hora Ele já tá Completo Só colocar Um outro negócio Aqui E GG Máximo Faz aqui Já tem Toda a minha Infraestrutura Pra receber Então tudo bem Pra cá E fecha ali Ótimo Ótimo E do outro lado Eu acho que eu vou fazer Então Cadê Visitantes Não é na cerca Não é no cercado 3.400 Hum Vai baixar um pouco Com a segurança Estou fazendo Um contrato de segurança No momento Censa aí Tia Dá licença aí Seguinte Não Vai ter que ser No cercado Que estranho Porque isso aqui Não é colocado No cercado Até pode ser Colocado no cercado Tem de Tem de Obstruído Obstruído Tá E até vai Ele vai enxergar Quase que tudo Do parque inteiro Então não é uma ideia Colocar ali Vamos lá Colocar porque Fica mais bonito Quando a gente coloca Dentro do cercado E tal Beleza E aí Ó A conexãozinha Maravilhosa E transforma isso aqui Tudo Numa coisa só Beleza Vai ser um pouco Mais embaçado Pra subir e tal Mas o importante É que vai dar Pra ver aí Bastante Os dinossauros De todos os ângulos Vai aumentar a visibilidade Do parque E com isso A gente vai Ganhar um pouco mais Galera Toda coisa que eu Estava lendo Curiosidade Eu estava lendo Sobre dinossauros E eu li sobre O Velociraptor E acho que o Tiranossauro Rex E talvez Alguns outros dinossauros Aparentemente Tem pesquisa Que indica Deixa eu ver Fosse de carneiro Isso mesmo Pense neste lugar Tem umas pesquisas Que indicam Que o Velociraptor E o Tiranossauro Quase com certeza Eles teriam Uh Deu Pois é Eles Ah Vou ter que ir lá Manualmente Sério E zoou todo Meu negócio Aqui Por que eles são assim Fugiu O bicho Eu acho que não Pelo menos Não era para ter fugido Bom Como eu dizendo As pesquisas indicam Que o Tiranossauro Velociraptor E alguns outros dinossauros Poderiam ter sido Na verdade Dinossauros Cheios De plumas De penas Mas assim Não é um pouquinho De pena É coberto de pena Como se fosse Uma ave moderna Um grande Passarinho Que rasga carne Então Ó nove Aí Legal Então Interessante Esses dados aí Se alguém Sabe sobre o assunto Já pesquisou Já foi verificar Já ouviu falar disso Já foi verificar Se é isso mesmo Ou não Comenta aí embaixo Deixa a gente saber Cultura nunca é demais E é legal até Para gerar uma discussão Para o pessoal Conversar Sobre isso E tudo mais Vamos só Consertar esse negócio Desenheciarização Em andamento E aqui também Cinco construções Estão Zoadaças Mas não tem o que fazer Sabotagem corrigida Corrigimos ali Beleza Voltou A fazer dinheiro Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do Kamao Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou